Olá meu dia, nós estamos juntos misturados. Acabei o serviço da senhora, ficou top, melhor impossível. A casinha da senhora, se ela está aí nos Estados Unidos, não está vendo como é que está a casinha da senhora, eu estou aqui. Eu estou aqui, vou pegar nas plantas da senhora e fazer inveja na senhora. Oi plantinha, tudo bem com você querida? Tudo bem? Olha as plantinhas da senhora estão tão lindas. Olha o pênducalho, o riii, o salchão do vento. As borboletas, aí o pessoal está sentindo saudade da casa da senhora. A casa da senhora, aí Dona Elzira, aí que lindo isso aqui, cara. Está vendo? Aí eu vou cantar só a musiquinha do Timaya para a senhora. Estou indo embora, é nesta hora que o homem chora. Não tem mais jeito em te perder. Toma no rabo. Jardim da senhora é top, Dona Elzira. Cantinho verde da Dona Elzira, meu camarada. É lindo pra caralho. É, vou para os mea-mortes da casa da senhora, que aqui nós fomos de casa. E essa família de sapos aqui? Dona Preta, uma cidadezinha de nome, New York. New York, New York e família do sapo, sapulha, seus putos arrombados. Estou indo embora, nesta hora que o homem chora. Não, 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 não.